O discurso do novo ministro das Relações Exteriores tem trechos em grego e em tupi. Repórter Natasha Mazzaro. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atacou o globalismo ao assumir o cargo nesta quarta-feira. Durante o discurso na cerimônia de transição de cargo, o chanceler citou trechos bíblicos, além de Renato Russo, Raul Seixas e fazer referência ao filme Independência ou Morte. Segundo Ernesto Araújo, o país não se alinhará ao que chamou de administradores da ordem global. Por muito tempo o Brasil dizia o que achava que devia dizer. Era um país que falava para agradar os administradores da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo e achávamos que isso era tudo. Éramos um país inferior, aplicando a classificação de Fernando Pessoa. Mas o Brasil volta a dizer o que sente e a sentir o que é. Ainda durante o discurso, o novo chanceler afirmou que o governo de Jair Bolsonaro está libertando o país e o mesmo será feito com o Itamaraty. O Brasil estava preso fora de si mesmo. E eu arriscaria dizer que a política externa brasileira estava presa fora do Brasil. Para Ernesto Araújo, a política externa brasileira estava se atrofiando com medo de ser criticada. O novo chanceler elogiou os Estados Unidos, Israel e países europeus como Itália, Hungria e Polônia. Mais cedo, o novo ministro se encontrou com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. Ernesto Araújo disse que teve uma excelente conversa sobre como construir uma parceria mais intensa e elevada com os Estados Unidos. De acordo com o chanceler, eles também discutiram valores que os dois países compartilham. Também trocamos ideias sobre nossa visão de mundo, nossa visão de como trabalhar juntos pelo bem, por uma ordem internacional diferente, por uma ordem internacional que corresponda aos valores dos nossos povos. O secretário de Estado norte-americano afirmou que os dois países querem aprofundar a cooperação na área de segurança e que terão a oportunidade de trabalhar juntos contra regimes autoritários. Mike Pompeo ressaltou o desejo da retomada da democracia para o povo venezuelano. O secretário norte-americano veio para o Brasil na terça-feira para participar da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro